Eu acho esse gráfico bem legal desse jogo, como vocês puderam ver na cidade. É bem feito. Bom, ele é tipo psíquico, vamos ver se é super efetivo. Não, ele é resistente. Oh, bite. Dei mal agora. E isso, gatinha. E acho que cheguei no líder. Maravilha. Caraca, ele fica muito, muito, muito afundado na terra. Ah, esse no slot não tem game over, tá? Se todo mundo perder, eu só jogo todo mundo, descarto e troco. Bom, ele perde pra água porque... Sim. Viu? Só que não. Ele deu o Magnetic Rise e tá na hora de eu buffar minha velocidade. Get o Speedoka! Isso não foi útil. Ele deu o... Hash? Não, ele não pode fazer isso. Ele vai sofrer a consequência. Ele vai ficar envenenado. Tome, peido. Payback. Eu odeio o Perfusão. Eu espero que ele não dê hash de novo. Oh, vai tirar pra caraca. Não, perdemos a gelatina. É город que eu vou abrir. Gigi? Payback. Shoe O P. Isso. O que é isso? Ok. Bom, ele pediu, gente. É... Eu dei um ataque errado. Haha. Ele pediu. Vou mudar The Dance e destruir tudo. Ok, agora pessoal. Não vai ter nada que vai poder sobreviver. Eu vou dar um Dragon Rage pra ele voltar a dormir. Não, o que é isso? Dá... Dá o resto, velho. Isso. Eu já sabia que ele ia fazer isso. Tudo calculado. Menos perder a gelatina. Isso não foi calculado. E esses... Eu já passei de quatro ginásios. Esse é o quinto. E eu vou mostrar só os ginásios. Não vou mostrar a campanha. Eu tenho o Diamante de Sangue, né? Que ainda... Ainda não acabei. E sabe, sei lá, quando eu vou conseguir acabar. Bom, agora eu tô buffado no máximo. Agora... Tá porrada na cara. Viu? Como vocês podem ver, eu sou muito forte. É um forte que... Ele sobreviveu. Mas ele tem muita defesa. Se ele tá mantendo a base... Virizion. Virizion. É parente do DynaVision. E tchau. Tchau. Tipo... Eu não mato ninguém. What the hell. Eu olho nesse jogo. Não. 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 Eu me recuso a dormir. Mumu Milk. Tchau. 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 E é isso aí. Como vocês podem ver, o mapa tá bem feitinho mesmo, a cidade. A gente tem até... Tem umas cidades que são maiores. É que eu não tenho fly aqui, não dá pra eu ficar fazendo isso. Bom, ele... O que que eu tô falando? Ele vai pra lista dos mortos. Vou mostrar um pouco o meio ambiente. Não, não quero batalhar agora, sai fora. Não, não. Droga, Bianca. Nesse jogo a gente tem dois rivais, porque já não basta um encher no saco, tem que ter dois. Não vou ter que me abufar até amanhã. Não, caraca, cara. Chega de buff. Hã? Ele avoidou? Você não pode avoidar. Adios. Não, filha da puta. Ô meu Deus, espogão. Caraca, cara. Para de tirar a hiperpoção da vagina. Para de fazer isso. Olha. Uma merda. Não me dê psy-up, filha da mãe. Dug trail. Cadê o cabelo? Quero a Lola. Serpélio. Hum. E morreu. E morreu. Agora eu não sei se ela ia ficar com o Serpélio ou não. É, agora eu posso voar, gente. Mesmo assim não vou mostrar mais nada para vocês. E como vocês estão vendo, as rotas são assim. E olha. O Vigoroth. Caraca. O que é isso? Não, uma carranca. Caramba, foi um critical hit. Não chore, carranca. Todo mundo te odeia. Caraca, o Laksasus. E é isso aí. Cada ginásio vai ter um episódio. Eu junto tudo. Esse aqui vai ficar isolado. Mas até a Elite Four. Até. É isso. Estamos aqui com mais um ginásio. E agora no aeroporto. E meu time. O Dildo. Bobolhão. Linguado. E o Temer. Presidente que nunca cai. A gente vem. Payback. Ou não. Seis Miquetoss. Seis Miquetoss. Interessante. Gastrodon. Não. Não. Eu acho que não é muito bom. Oh, não. Eu estou nervosa. Não. O que é isso? É assim que ele escolheu. Oh, um Venusalan. Todos os tipos dele são diferentes. Eu fico imaginando que tipos seria. Eu dei sorte que esse linguado é do tipo normal. E ele aprende ataque normal. Então é. Agora ele é um monstro. As animações ajudaram uma melhorada no Pokémon Black. Ficou legal. PUM! E morreu. Gelatina. O Gelatina é fantasma. Em psíquico? Vamos dar um short dance. O Gelatina aprende o SING. Como eu sei que ele é fantasma, não tem ataque fantasma, acho que eu posso colocar ele. Eu sou veneno e fantasma. Tipo... Tipo, totalmente louco, né? A gente está descontrolada, não tem ataque fantasma. O último vídeo vai encontrar um level three WD. Mas... É o limite desse bloco agora. Vamos buscar suas campanhas warpens. Se consegue, pode receber sua campana. Mas... Vamos buscar suas campanhas, não pode colocar suas campanhas. Eu acho que eu vou voltar para ele porque todo mundo acabou ganando o nível. Eu perdi já alguns pokémons. Fiz besteira. Como é que eu vou lá para cima? Ah tá. O que é que eu vou lá para cima? Tá, ele é fantasma. Caraca, eu vou ganhar quase dois níveis. Caraca, você é um monstro velho. Até que o Serpélio tem um ataque ok. Vou treinar, vou treinar o Boboliano. Chegamos? Tá. Então vamos... Energia Roots. Bom, como a gente já chegou, eu vou... Dar uns itemzinhos para ele. Leftover para esse camarada aqui. Prolinguado. O que eu posso dar prolinguado? Ele tem ataque normal. Ataque normal. Ah, vamos dar uns coplanches. E para ele... Choco. Acho que tá legal. Esse ginásio é voador. Cara, acho que ela é mó gatinha. Ela lembra da geração 3. Todas do voador são gato. Sem exceção. Droga. Reflect é quase imune o meu time inteiro. É bom que ela vai ficar gastando poção. Cara, é um critico. Não, não. Não vou ficar dormindo. Não, não vou ficar dormindo. A gente esperava uma época com o som. Não, não vou ficar dormindo. Que isso! Não! 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 É isso que eu não acredito! Esse é um critico. É preciso destruir! Que isso vai ver! Não! O que é isso? Eu não acredito! Que isso vai. Não! Que isso vai acontecer. Ué? Ué? Por que eu não consigo mais acertar essa coisa? Deve ser esse ataque, não é possível. Olha, uma insignia na orelha. E é isso aí, gente. Eu não. Não. Mete o pé. Eles querem libertar os pokémon, blá blá blá. Só fiquei tentando ler, porque vai que ele fala alguma coisa importante da história. Eu não vou ficar super perdido. Saca isso. O meu PC parece que é da Anitta. Mas não, tá? É Aminitta. Olha lá. Aminitta, não Anitta. Eu não sei o que escolho esse nome, tá? Olha isso. Esses foram que eu capturei. Um Dragoné Psiclo. Um status horrível. Dragão. Depois eu vou evoluir esses que dá pra evoluir. O bom do Montilex é que ele dá o Leftover. Eu e o dele. Olha isso. Butterfree, Elétrico, Ground. O do Izon. Eu botei o nome de Embrião. Elétrico. Não dá pra ver os nomes, né? Então vamos ver por aqui. Ah, não. Botei o nome de Óvulo. Olha como é que eles são horrível. Liberdade. Varão. Só que ele é ruim. E a Larvetia. É uma Larra Vesta Meca. Larvetia. Eu quero muito evoluir isso aqui. Ela veio até com uns ataques bons, mas... Pera. Hentai. Nossa, a Hentai veio fraco. Uh, Garurumon. Garurumon é tipo água-gelo. Interessante. E é isso aí, galera. Galerinha. Não, tem que mostrar isso também. Os que morreram... Olha essa coisa. Olha a habilidade dele. Rouge Power. Só que olha a defesa especial. Ele morreu. Com esse tipo... Dois coelhos. Não. E é isso aí. Até. Chegamos em mais um genásio. Vamos ver qual é desse genásio. Sonic. Sacanagem. Ele é gelo. Não tem defesa nenhuma. Tomar um... Um... Um golpe forte de defesa morre. Um grain. Ok. Vamos botar... O Temer. O Temer quase caiu. Quase que eu perdi ele numa batalha. Ele aprendeu o Drain Punch, né? Ele aprendeu o Drain Punch, né? Qual o tipo dessa coisa? Nesse se endereia, por syntaxiou por armadilha por armadilha. Clink! Esse Pokémon tá engraçado. Uh! Esse aqui eu ia morrer. É porque esse vira effect. Esse foi perigoso. Nossa, é chata. Ainda não. Vamos dar um leftover pra ele. Querendo ou não, ele tá aqui. Pedioto! Pedioto! Ele tem um design legal. Pena que ele é um Pokémon fraco. Agora é que a Mega Evolução ainda tem até como... Nossa. Vou fazer alguma coisa. Mas McPower não foi legal. O que que ele deu? Opa, isso não foi legal também. Tá. O Koar é roubado. Vamos trocar. Porque o Koar vai ficando mais forte. Isso nunca é legal. É que ele tem o pessoal. Merda! É, vamos salvar. Eu falei com o pessoal da cidade, se der erro, tá garantido já. Ok. Tá, acho que eu já sei o caminho que tem que fazer aqui. Por que essa mina tacou perna aberta? Hum, eu tenho algum voador no meu time? Não. Hum, vou botar o tempo. Achou. Dedém. O bom do Drain Punch é isso, eu posso garantir, recuperar toda a minha vida de volta. E com o Dedém isso eu ainda fico bufadão. É muito bom, pela verdade. O que é isso? Que besteira. Caramba, ela tem muita vida. Nesse jogo aqui, envenenamento, ele não... Não te... Tira tua vida fora da batalha, isso é bom. Como que eu te invisto nesse ataque? É meio complicado ele ser útil, ela vira o meu tipo. Pode ser útil ou não. Não, é. Geralmente vai ser útil, sim. Deixa eu ver o negócio. Ah, ok. Acho que vai dar pra fazer sem ter que voltar. Eu tô com uns itenzinhos aqui. Acho que eu posso usar. É bacana o DATM ser... Infinita nesse jogo. Isso é bem legal. Eu tava com aquele linguado, né? Ele morreu. Eita. Vou ter que trocar. Eu queria entender como é que a máquina reage. Se ela acha que eu sou do tipo certo, ou sabe que eu sou do errado. Vou ter que ser interessante. Tá, aqui. Eu posso descer ali, subir. Como é que isso aqui me leva? Hum... E pra onde isso aqui me leva? Tá, legal. Isso aqui me leva pra cá, que deve voltar pro começo, ok? Eu vou voltar daqui a pouco. Talvez isso aqui me leva... Pra cá, que me leva pra cá, que me leva ou não. Eu vou estudar. Fiz? Fiz. Tudo bem... Não. Pera aí. Ah tá isso aqui eu não tô não tô entendendo E aí peraí tá eu posso me pegar eu vim daqui Por causa desses puzzles, esses desafios Os vídeos sempre vão passar de 10 sacanagem Esse crocrock, 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 ele é do tipo psíquico Eu tenho, acho que é um level bem menor né